Música Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o digam Eterna é a sua misericórdia Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Amém Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia